Novela escrita por Manoel Carlos Laços de Família vai voltar ao ar na Globo. Exibida originalmente na Globo de junho de 2000 a fevereiro de 2001, Laços de Família será reprisada pela segunda vez e substituirá, Eta Mundo Bom no Vale a Pena Ver de Novo. A trama se desenvolve a partir de situações cotidianas e domésticas, sobretudo no sacrifício de Helena, que abdica de seu amor por Edu, um homem 20 anos mais novo por sua filha Camila, diagnosticada com câncer. Além de ver a ficha Reinaldo Giannechini e Carolina Dickmann nos papéis principais, também estão no elenco os atores Tony Ramos, Luide Baritielli, José Maier, Marieta Severo, Alexandre Borges, Giovanna Antonelli, André Valle, Carla Dias, Débora Seco, Helena Ranaldi, Juliana Paes, Lavínia Blazac e Regiane Alves, entre outros. Laços de Família começa dia 7 de setembro que dará lugar a Eta Mundo Bom que termina no dia 11. O público poderá contar com as duas novelas na programação por uma semana.